Meditações Diárias das Sagradas Escrituras com Júlio Falcão Tudo bem, meu querido? Mais uma vez nós retornamos para o nosso encontro diário com o Devocional Palavra de Deus. Sou Júlio Falcão e é sempre uma grata satisfação compartilhar o amor do Senhor Jesus com a sua vida. Hoje nós vamos em 1ª Testão da Licença, capítulo 5, versículo 20 e 21, que diz assim Querido, eu fico imaginando Paulo vivendo em nossa época, onde se multiplicam de forma assustadora os falsos profetas. Pessoas que distribuem profecias por atacado nas igrejas usam em vão o nome de Deus sem nenhum temor. Dizem que Deus mandou dizer isso e aquilo e no final a tal profecia nunca se cumpre. Nunca se cumpre porque de fato não foi Deus que mandou dizer nada e sim a carne humana. Se olharmos atentamente para os profetas da Bíblia, vamos ver que eles tinham grande temor com aquilo que Deus lhes mandava falar para o povo. E em sua grande maioria eram profecias duras. Não as profecias de hoje em dia. Deus te mandou falar que vai te dar uma casa, um carro, joias, viagens. Enfim, meu querido, eram profecias severas. Porém, mesmo sabendo que na sua época já existiam esses falsos profetas, Paulo pediu para não tratar as profecias com desprezo, mas que colocasse a prova. Ou seja, pois se foi Deus que falou, iria acontecer, pois Deus nunca falha e nunca mente. É exatamente isso que temos que fazer hoje, meu querido. Vigiar, não deixar as emoções falar mais alto e não duvidar de que Deus ainda fala com o seu povo, pois Ele ainda fala por intermédio de profecias. Isso é fato. Só que Ele fala com clareza, meu querido. Você vai entender quando Ele falar verdadeiramente com você e não com as suas emoções. Esse mesmo Paulo vai nos dizer outra frase importantíssima em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Deus não usa palavras aleatórias, meu querido, ou fora do vocabulário de uma pessoa com a qual Ele quer falar. Pelo contrário, meu querido. Deus é sempre claro como a luz do dia quando Ele quer nos revelar algo. Quando a profecia vem de Deus é totalmente diferente. Você saberá que é com você que o Todo-Poderoso está falando. Se lá em Tessalônica, na época de Paulo, já tinham as chamadas profetadas, hoje se multiplicam como se multiplicam as piores pragas deste mundo. Porém, meu querido, ainda assim precisamos filtrar e reter o que é bom. Agora, uma coisa é certa. Estes mesmos que vivem de usar o nome de Deus em vão terão que prestar contas diante deste mesmo Deus. E muitos começam a pagar esta prestação de conta pelo que falaram aqui mesmo na Terra com os mais terríveis problemas. No versículo anterior, versículo 19, Paulo dá uma importante dica para não cairmos em falácias humanas. Não apaguem o Espírito. Este é o versículo. O Espírito Santo de Deus nos mostra o que é carnal e o que realmente vem de Deus, meu querido. Então, mantenha-se em comunhão com Ele constantemente. Lembre-se, eu não estou pregando contra as profecias de Deus, meu querido. Pelo contrário, eu estou pregando contra os profetas da carne, os lobos transfigurados em falsos pastores, que muito tem se multiplicado nos últimos dias e arrebanhado multidões com falsas profecias. Eu quero orar com você. Pai soberano, Deus amado, querido, fiel e bondoso. Nós sabemos, Pai amado, que o Senhor ainda fala com o Teu povo. Apesar de toda a rebeldia da humanidade, apesar do pecado se multiplicar a cada dia mais no mundo, o Senhor fala por intermédio de homens e mulheres que são tementes ao Senhor, que vivem verdadeiramente o Teu Evangelho e que só abrem a boca quando o Senhor manda. Pai amado, livra-nos dos falsos profetas, livra-nos dos lobos em peles de cordeiros, Pai. Guarda-nos de todo o mal, encha-nos com o Teu Espírito Santo e com o dom do discernimento, Pai, para que não possamos cair em falácias humanas. Assim nós oramos, crendo no Senhor e crendo no nome poderoso do Teu Filho Jesus. Amém. Você ouviu o devocional Palavra de Deus. Meditações diárias das Sagradas Escrituras com Júlio Falcão.